Tantas lembranças e tanta emoção Quando olhamos pra trás Momentos tristes e de alegria Nos unem como irmãos Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Tal qual o rio que corre pro mar Num rumo certo a seguir Você esteve ao meu lado até o fim Me ajudando a vencer Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser E quando a luta vier Sozinho não vai estar Pois juntos vamos ser Pois juntos vamos permanecer E mais fortes Nós vamos ser E iremos E iremos Vamos ajudar Pra sempre amigos nós vamos ser Pra sempre amigos nós vamos ser Tantas lembranças Tanta emoção Amigos vamos ser Amigos vamos ser Amigos vamos ser Legenda por Sônia Ruberti